E aí A bota irmão Todo mundo morreu O Dijolim O Dijolim que matou todo mundo Dijolim é a puta de vocês Com minha cabeça dentro Opa, menino, valente. O DJ ele tá roubando aí. Ele tá me roubando! Bota um caranguejo perto e pegue pra esse menino. Vamo, cara de pau. Virou todo mundo pipoca. Vamos, pinguim, pinguim. Vai, namorado, hein. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ô, seu policial, ajuda aqui. Poxa, eu errei. Falei que o Rasqueiro sentou na cabeça, mas quem sentou na cabeça foi nós. Todo mundo andando de boa. Eita, ó, fiquei vivo. Perdi 3 mil, morri e perdi 3 mil. Eu não queria dizer nada não, mas o Coringa tava com raiva de acabar, tá ligado? Obrigado Deus. Obrigado Deus. Vai dar sua conta aí, cara. Tijolinho, vem cá, Tijolinho, vem cá, vem cá. É o que que cê faz? Ô, Tijolinho, fica aqui embaixo daqui, Tijolinho. É o que, Tijolinho, cara? Quem quiser ir pra Glória, me segue, gente. Ô, Glória. Eu acho que o Tijolinho matou esse servidor aqui. Eu acho que é indo hacker mesmo. Vamos aproveitar que tá todo mundo daqui. Vamos dar uma festa aqui com o Paredão. Tijolinho, fica aqui embaixo aqui. Bora, festa. Tijolinho, fica aqui embaixo. Mano, eu nunca vi tanta gente junto aqui, mano. Na moral, pode aparecer. Vai rolar. Aí, Tijolinho. Aí, Tijolinho. Aí, Tijolinho. Bate nele, pô. Eita porra, mano. 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 Eita porra. Eita porra, mano. Ah relationship. Eita porra. Tá irritada hoje, hein? Coringa, para aí. Parada, parada. Vem do meu lado. Vem do meu lado aqui, Tô. Vem do meu lado aqui, Tô. Vamos dançar na cara da cara. Dançar 2, dançar 2. Olha pra loja aí, Coringa, dançar 2. Um, dois, três, quatro, quatro, quatro. Não, derrata, derrata. Deu não, pra mim não. Um, dois, três, quatro, quatro, quatro. Eu quero! A noite, a noite. Caralho, eu tô tão igualzinho. Oh, caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Um, dois, três e já. Caralho, caralho, caralho. Bota a música, bota a música. Descendo, descendo. Vai, 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 vai. Vai, vai. O Landa tá mais lindo. Vou botar o peixe, vou botar o peixe. Olha que tá bonita, caralho. Caralho, caralho, caralho. Não é gordo não, hein? Respeita o gordo aí. Vai, vai, vai. Eu vou comer, hein? Eu vou comer, hein? Coloca aí o CDB dela aí. Agora tem muito vergonha. Vamos comer, gente. O que é? 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 A bundinha do Coriga é mais gostosa. Só clima! A bunda mais feia que tem aqui na cidade é a densa de Coriga. É, parece uma rifa. Parece uma novela de 13 anos, olha lá. Parece uma cancinha, gente. Ai, que riririr! A saúde de passar, torne com a vela. Olha a minha cara de quente, já viu que tá com o rack na cidade. Aquele anão ali que é um gostoso, hein? Esse aqui é o que eu achei que é fulho. O padrão aí é o maior ladrão da cidade, gente. O padrão, o padrão, o padrão, o padrão. Tá lá, olha o rack aí, ó. Aqui é o meu rack, o que é isso? Tá que não toca essa galera. Vai geral, geral, geral! Que é dançar cinco, dançar cinco agora? Ó rack, rack, vai chupar a pica do bisavinho e nunca percebeu. É dançar cinco ou não? Ô, para aí, para aí, vamos dançar cinco agora. É dançar cinco. Rack, pega na banana. Todo mundo para, todo mundo para, todo mundo para. Para, 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 para. Eu não consigo parar sua franga! Corre agora, corre agora! para aí todo mundo para todo mundo para todo mundo para todo mundo cadê eu falar já em todo mundo vai hein vai dar like no instagram galera um dois três e já o amor caralho agora ficou massa não é o dia a ver o mundo para um ano mais do gol e do ano Carola, Carola é durinhe amor, Carola é durinhe Kira, eu queria meu nome da boca e de você, bota o outro lugar Obrigadão, Brigadinho É o carro do tijolinho aqui, ó Olha ele correndo É fácil, é fácil Briga na base Na base é fácil Carmo, pula Quem me bateu, quem me bateu É briga Não rouba a carteira não, filho Não rouba a carteira não Não rouba a carteira não, não rouba a carteira não Não rouba a carteira não, não rouba a carteira O bolo é sempre culpado Fala comida filha da puta Da mãe Sopa Carmo, sai Carmo, eu botei Ah, fui de base Ai, tijolinho Chama, paramédia Eu sou aliado Só cabiram aí Sai pra lá, filho Parcinha Tijolinho tá puro aí Tijolinho Tijolinho Nossa, nem podendo Coitado, porra Segura Ai, segura Ai, carai Ai, carai Ai, carai Ai, carai Ai, carai Ai, carai Fala pra tu doida Eu tô doida Puta no lado doida O gloria Oh, Gloria Oh, glória Aleluia Aleluia Segue eu, meu filho, vou te levar para a glória Eu vou te seguir então, cara Segue o Lidy Quer ver a glória? Ainda não Levanta a mão e diga amém e me segue Arme Já está vendo a luz? Quase É logo ali na frente, segue o Lidy Segue o Lidy Olha o Lidy Venha, venha comigo todos Venha Tenha fé Aí, tenha fé Venha, Timaya também Venha todos Venha, tenha fé Segue, eu já estou vendo a glória Oh, gordo Quando que nós vai recuperar nossa grana? Que eu perdi quase 800 mil safados Oh, glória Você sabe Não tenha pouca fé Não tenha pouca fé Segue o Lidy Segue mais Lá você vai ver a glória Tira essa mágica e acaba safado Pega no meu que é pelado Pegue, tira essa mágica e acaba safado Oh, glória Pega no meu e fica pelado Eu não estou conseguindo correr Porra, lá, lá Por que é? Tu quer ver a glória, meu filho? A glória, cadê a glória? Eu não estou conseguindo correr Parece que é a glória É a glória É a glória sustentando as pernas Venha só, venha, tenha fé Aí eu vou cantar pra você Amém, amém Ainda se vier Noites Calma aí, calma aí Deixa eu acompanhar aqui Venha, venha Tira essa máscara imundície Bora, bora, bora A mais medalhador E agora destruído Ainda que vier Cala a boca É isso Pecador Ai, irmão Acho que eu Acho que eu estou com algum troço no corpo Ai Misericórdia É a entidade, é o quê? Bora, vem Vem Vem, ó glória É o Espírito Santo? É o Espírito Santo? É a glória Vamos continuar Ainda que vier Noite de maçoeira Vem, ó glória, ó glória, ó glória Acredita, irmão Já estou vendo por ali Na esquerda, na direita Corre reto agora A glória, vem Acredite 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 Vamos subir ali Já estou vendo Já está perto Já está perto Está vendo a luz? Estou quase É isso aí Está sentindo? Diga que está sentindo Diga que está sentindo Um negócio estranho Estranho Estou sentindo Não é aqui ainda Não é aqui não Soba não Oh, meu Deus Oh, glória É aqui Oh, aleluia Venha Tenha fé Deu seu melhor Venha Ai, eu já estou vendo a luz Eu acho que eu já estou sendo É puxado Para a glória Eu acho que eu já estou sendo É puxado Eu já estou vendo Eu já estou vendo Está vendo? Está sentindo a força Eu estou vendo Estou sentindo Pois sinta Pois sinta Venha Toma perto Toma perto, meu filho Sinta Está sentindo um negócio no coração Ali, viu? Uhum Eita, glória E agora Pois veja Uma força Uma aperta É, um aperto meu Vê o seu melhor Segue o livro Venha Glória Eu fui distinguido Para poder Trazer a benção Venha Glória Glória Mas antes O senhor tem alguma oferta aí? Eita A oferta Eu já Não tenho A oferta Então venha Mesmo assim O senhor Você vai ser salvo Mesmo a glória 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 Oh, aleluia Oh, glória Tenho certeza Que não tem ofertinha Oh, rapaz A polícia levou todinha A glória Ele não vai ser abençoado Mas você sim Não se preocupe Soba Glória Soba Eu estou vendo Glória Está vendo Dois olhinhos É aqui que é agora? É lá em cima Soba mais Meu Deus do céu Meu Deus do céu É aqui que eu estou sentindo Agora eu estou sentindo Agora eu estou sentindo Está sentindo Estou sentindo agora Está sentindo uma paz? É lá em cima É mais Soba mais Olha o dinheiro No carrinho É porque tem felicidade Tem muito dinheiro Lá em cima Oh, glória Oh, glória 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 Oh, glória É esse mesmo Esse tem fé Oh, glória Oh, glória Vai Vai agora Vou cantar agora um louvor É aqui É aqui, é glória Vai haver festa no céu Soba Soba mais É Soba o outro Vai haver festa no céu Eu estou vendo 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 Pois é Pois soba mais Soba mais A igreja de Jesus Vai entrar glorificando Oh, glória Oh, glória Oh, glória Oh, seu pato Ai Puta que pariu Velho Puta que pariu Eu estou vendo